A Polícia Federal do Maranhão realizou uma operação nesta semana e fez a prisão em flagrante de duas pessoas no aeroporto Marachal Cunha Machado por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Federal, um passageiro desembarcou em São Luís com aproximadamente 7 kg de pasta base de cocaína presa ao corpo. Ele usava isso aí ó, pra prender a droga ao corpo. Equipe de polícias federais realizava uma atividade de inspeção rotineira no aeroporto quando percebeu que o indivíduo na área do desembarque apresentava certo nervosismo enquanto aguardava sua bagagem. Bem como tinha roupa extremamente apertada, a polícia acabou desconfiando e encontrou aí drogas amarradas no corpo do rapaz. Isso no Aeroporto Internacional da capital São Luís.